Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mas não chegando pra trazer mais vídeos de GTA Online, galerinha. E hoje, moçada, dica aí pra você que tem muita grana e tá com medo de levar ban, porque a Rockstar tá dando ban, mano. Deixa o like aí, beleza? Galerinha, a Rockstar tá dando ban, tá excluindo personagens, tá excluindo ponta aí pra você que gosta de fazer aquele glitchzinho maroto, de ganhar uma graninha, né? Então, muito cuidado. E nesse vídeo aqui eu vou estar explicando como que você faz pra ver aí se você tá dentro do limite aí na questão de quantidade de dinheiro, beleza? Muita gente pergunta assim pra mim, pô, uma coisa, você tem muita grana? Olha lá, eu tô com 209 milhões, mano, tá? Isso aqui, muita gente fala assim, ah, é muita grana. Mano, eu te garanto que não é muita grana, sabe por que? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui a questão do tempo que eu jogo, há quanto tempo que eu jogo, quantos dias, quanto dinheiro eu já ganhei aqui no GTA Online, tá? E tudo isso aqui é motivo pra, pra, Garena, ó, pra Rockstar tá dando ban, mano. E é isso que eu vou estar mostrando aqui no vídeo. Então, como que eu faço uma coisa pra ver quanto de dinheiro que eu já ganhei no jogo? Tô correndo o risco de levar ban por ter muito dinheiro na conta? Bem, vou te mostrar agora, galera, tá? Você vai vir aqui nas opções do seu jogo, tá? Você vai rolar aqui pro lado, ó, o TGT Online, amigos, informações, tem aqui loja, configurações, tá? E nós temos aqui estatísticas, beleza? Entra na primeira aba aqui de estatísticas e aqui do lado nós vamos ter aqui, ó, quantidade... Eu vou colocar aqui na carreira, a gente vai ter aqui, ó, quantidade de RP total. Eu já consegui de RP total 811 milhões, né, de RP total. Renda total, o que eu já consegui ganhar dinheiro no jogo, no GTA Online, foi 538.666.000, mano. Isso aqui foi o que eu arrecadei dentro do jogo. Quanto eu já gastei no jogo? 560.000.000, mas eu já gastei no jogo, tá? Aí aqui tem todas as informações, tá, Mafontes? Mas e aí? Tô correndo risco com tudo isso de dinheiro aqui na minha conta? Mano, só tem que ligar, prestar atenção a uma coisa. Tempo de gasto no GTA Online. Olha só, eu jogo GTA Online, tempo gasto, eu tenho 67 dias, 5 horas e 12 minutos jogando GTA Online, galera, tá? Então, às vezes eu entro, fico passeando, às vezes eu vou fazer golpe, fico fazendo... Eu fiz muitos eventos dos carros lá de Los Santos, do evento de carros. Por que que eu fiz eventos de carro, mano? Pra ganhar aquelas roupas que tem lá especiais, ganhar tunagem, tudo isso são coisas que a gente vai ganhando. Sem contar que eu fiz muito, muito, muito mesmo, é... Cassino, golpe de cassino, eu fiz bastante golpe de cassino. Caio Périco, eu fiz muito Caio Périco, tá? Tudo isso pra ganhar bastante grana, beleza? Beleza? Então, galera, com isso, eu acumulei bastante horas e bastante dinheiro, beleza? Então, mas tá, como é que eu faço agora? Já vi isso aí, vi a quantidade de dias e vi também a quantidade de dinheiro que eu ganhei. Como é que eu faço agora pra ter certeza de que eu não vou levar banco por conta de dinheiro? Caso eu tenha feito, né? Caso você tenha feito aí algum glitch de carro, principalmente dos Isis lá, né? Que a galera pega o Isis, vende e ganha bastante grana. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Vocês vão vir novamente aqui nas estatísticas, beleza? Vai vir aqui, ó. O jeito mais simples é você acrescentar um zero aqui na quantidade de dias, tá? E transformar esses milhões. Porque a cada um milhão, a cada um dia, você consegue fazer 10 milhões pra conquistar. Isso é uma média básica, tá? Então, o máximo que você consegue fazer é 10 milhões. Acima disso, por dia, aí complicou, mano. Aí a sua conta vai tá sofrendo auditoria. Vai tá... Auditoria não, mano. Eles vão tá escolhendo algumas contas, assim, que passam demais pra tá vendo isso. Então, no caso aqui, ó. Eu tô até abaixo ainda, porque eu tô só com 538 milhões. Eu poderia ter até 670 milhões aqui na minha conta, que não teria problema nenhum, beleza? Então, é assim que você vai tá verificando aí a questão da saúde da sua conta em termos de dinheiro, beleza? Um vídeo mais informativo aí pra vocês, galera. É só pra trazer essa informação aí pra vocês tomar cuidado. Porque a Rockstar tá banindo aí. Tá dando exclusão de personagem, beleza? Então, fica atento aí pra você não correr o risco de perder sua conta, beleza? Então, é isso, moçada. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Valeu, moçada. Tamo junto. É nóis, deixa o like, se inscreve, ativa a notificação. Lembrando que todo dia tem localizações diárias. Eita porra! Já fui!